No Carnaval Uma Panela Mas ela Gostava Por isso ando Pelas ruas da cidade Vendo que a felicidade Foi a vida que passou E que a favela Que era minha Que era dela Só deixou muita saudade Porque o resto Ela levou Por isso ando Pelas ruas da cidade Vendo que a felicidade Foi a vida que passou E que a favela Que era minha Que era dela Só deixou muita saudade Porque o resto Ela levou No Carnaval Por isso ando pelas ruas da cidade Vendo que a felicidade foi a vida que passou E que a favela, que era minha, que era dela Só deixou muita saudade Porque o resto ela levou